No Estado de Ceará, nós vamos cobrar a quantidade de cirurgias aqui no Estado de Ceará. Na rede pública e na rede particular. Nas clínicas e hospedais particulares. Nós vamos, em um ano, acabar as filas. Vai ser o fila zero, para que as pessoas não fiquem passando um ano e meio, dois anos, esperando a cirurgia. Cirurgia de catarata, de manta, de hernia, de próstata. Não é justo a pessoa passar esse tempo todo. Não garanto que o meu governo não resolvesse ter esse problema em um ano. Para fazer o outro ano, 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 para fazer o outro ano. É, não vai chover. Eu resolvo, eu resolvo. A polícia está faltando por um ano. Tá, tá. Tá com certeza. Tá bom?